Fala pessoal, chegando para trazer para vocês a história de mais um estádio importante do futebol brasileiro. E hoje vamos até Porto Alegre trazer o Estádio Olímpico Monumental, estádio que já foi a casa do Grêmio até a inauguração da sua arena. Já recebeu jogos marcantes em sua história? Você vai saber agora a história do estádio e também como está o Olímpico hoje. É deprimente, você vai ver tudo. Se está chegando agora, já se inscreve aqui no canal, aqui a gente traz a história e também como estão os principais estádios do Brasil e também do mundo. Também não esquece o like, é o que eu peço com muito carinho para vocês. É através dele que a plataforma recomenda o nosso conteúdo, então taca o dedo no joinha e vem com a gente falar do Estádio Olímpico Monumental. Partiu Olímpico, solta a vinheta! O Estádio Olímpico Monumental é situado na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e é de propriedade do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Foi inaugurado no dia 19 de setembro do ano de 1954. O Grêmio promoveu um torneio de inauguração para o Estádio Olímpico e a primeira partida foi disputada entre Nacional de Montevideo e a equipe da Casa Grêmio, com vitória gremista por dois tentos a zero, quando o jogador Vitor entrou para a história por marcar os primeiros gols da nova Casa Grêmista. Já em 26 de setembro, também de 1954, no torneio inaugural do Olímpico, aconteceu o primeiro Grenal no local. O Inter aplicou uma goleada histórica de 6 a 2 dentro da Casa do Grêmio. O jogo não era uma decisão, mas foi o primeiro entre as duas equipes no recém-inaugurado Estádio Olímpico. Na metade do ano de 1980, o Estádio Olímpico teve, enfim, a sua construção concluída com o fechamento da última parte do Anel Superior. Desde então, a Casa Grêmista passou a ser conhecida como Olímpico Monumental. No dia 21 de junho de 1980, em uma vitória de 1 a 0 sobre o Vasco em partida amistosa, esse jogo marcou a inauguração por completo do Novo Olímpico. A sua capacidade era para 46 mil pessoas. Possui dois anéis, sendo o Anel Superior composto por cadeiras. Também possui em seu centro um conjunto de camarotes. A distância do gramado até a torcida é de 40,7 metros na parte da social. A altura da última fileira de cadeiras do Anel Superior, em comparação com o gramado, é de 15 metros. A distância da última fileira da cadeira do Anel Superior até o gramado é de aproximadamente 68 metros. O Grêmio jogou ao todo no Estádio 1.767 jogos. Teve 1.159 vitórias. Também teve 381 empates e 227 derrotas. A seleção brasileira também já esteve desfilando seu futebol na antiga casa do Grêmio. Foram 4 jogos ao todo, 4 vitórias. Em nenhum dos jogos, o Brasil levou sequer um gol. O último jogo foi em 2001. Um jogo contra a equipe do Paraguai e uma vitória por dois tentos a zero, válido pelas eliminatórias da Copa de 2002. Com a construção da Arena do Grêmio, o Estádio Olímpico foi desativado para jogos. O estádio recebeu jogos até o início de 2013. A última partida oficial no estádio ocorreu no dia 17 de fevereiro daquele ano, em um jogo em que o Grêmio, time da casa, enfrentou o Veranópolis pela rodada final da Taça Piratinho. O primeiro turno do Campeonato Gaúcho, quando ocorreu uma vitória gremista por um tento a zero com o gol de Weirley, o último gol oficial do Estádio Olímpico. Os planos atuais do estádio são pela sua demolição para dar lugar a um condomínio de edifícios, em data ainda não prevista. O Estádio Olímpico foi utilizado como parte do pagamento da nova casa gremista, a Arena do Grêmio, que foi construída pela construtora OAS. Mas, após a Operação Lava Jato, teve início um impasse. A OAS entrou em recuperação judicial e a Arena, oficialmente, ainda está em nome da construtora. Já o Olímpico, este, ainda está em nome do Grêmio. O Grêmio hoje tem negociação para que o Olímpico passe a ser de propriedade da construtora e a Arena passa a ser, de fato, propriedade do Grêmio. O grupo que geria a OAS abriu outras empresas, até por conta da recuperação judicial, mas com o mesmo proprietário. A título de hoje, o estádio encontra-se abandonado e sem utilidade alguma, nem para o futebol, seja ele para jogos de categorias de base, ou até mesmo do futebol feminino, e nem também para outros fins fora do esporte. O recorde de público do estádio Olímpico é do ano de 1981, em um jogo entre Grêmio e a equipe da Ponte Preta, onde tivemos no estádio 98.421 pessoas, sendo 85.721 pagantes. Hoje, como vimos, o estádio está abandonado, esperando alguma definição sobre o que será feito dele. Se você gostou de conhecer a história e também de ter notícias de como está hoje o estádio Olímpico, deixa o like, ele é muito importante, e é através dele que a gente consegue levar o vídeo para o maior número de pessoas. Se não for inscrito, já se inscreve também aqui no canal, e já deixa aí nos comentários qual estádio você quer ver, tendo a sua história sendo contada aqui no canal. Se tem um estádio abandonado aí, pede também que a gente vai procurar informações e trazer aqui para vocês. Segue a gente nas redes sociais, um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho